São João Bosco, Presbítero, 31 de Janeiro João Melchior Bosco nasceu no dia 16 de agosto de 1815 numa família católica de humildes camponeses em Castelnovo, Daste no norte da Itália, perto de Turim Órfão de pai aos dois anos de idade, cresceu cercado do carinho da mãe, Margarida e amparo dos irmãos mas a instrução básica ficou prejudicada pois a família precisava de sua ajuda na lida do campo Aos nove anos teve um sonho que marcou sua vida Nossa Senhora o conduzia junto a um grupo de rapazes desordeiros que o destratava João queria reagir, mas a Senhora lhe disse Não com pancadas e sim com amor Torna-te forte, humilde e robusto A seu tempo tudo compreenderás Nesta ocasião, decidiu dedicar sua vida a Cristo e a Nossa Senhora Quis se tornar padre Com sacrifício, ajudado pelos vizinhos e orientado pela família Entrou no seminário de Quiere, daquela de Ossese Inteligente e dedicado, João trabalhou como aprendiz de alfaiate Ferreiro, garçom, tipógrafo E assim, pôde-se ordenar sacerdote em 1841 Em meio à Revolução Industrial Aconselhado pelo seu diretor espiritual Padre Caffasso Desistiu de ser missionário na Índia Ficou em Turim Dando início ao seu apostolado Da educação de crianças e jovens carentes Este produto, da era da industrialização Se tornou a matéria-prima de sua obra e vida Neste mesmo ano, criou o Oratório de Dom Bosco Onde os jovens recebiam instrução Formação religiosa, alimentação Tendo apoio e acompanhamento Até a colocação de um emprego digno Depois, sentiu necessidade de recolher os meninos Em internatos escola Em seguida, implantou em toda a obra As escolas profissionais Com as oficinas de alfaiate Encadernação, marcenaria Tipografia e mecânica Respostas às necessidades da época Para mestres das oficinas Inventou um novo tipo de religioso O Código Torçalesiano Em 1859 Ele reuniu esse primeiro grupo De jovens educadores no Oratório Fundando a Congregação dos Salesianos Nos anos seguintes Dom Bosco criou o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora E os Cooperadores Salesianos Construiu em Turim A Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora E fundou 60 casas salesianas Em seis países Abriu as missões na América Latina Publicou as leituras católicas Para o povo mais simples Dom Bosco agia rápido Acompanhou a ação do seu tempo E viveu o modo de educar Que passou a humanidade como referência de ensino Chamando-o de sistema preventivo de formação Não esqueceu do seu sonho de menino Mas sobretudo compreendeu a missão Que lhe investiu Nossa Senhora Quando lhe recordavam tudo o que fizera Respondia com um sorriso sereno Eu não fiz nada Foi Nossa Senhora Quem tudo fez Morreu no dia 31 de janeiro De 1888 Foi beatificado em 1929 E canonizado por Pio XI Em 1934 São João Bosco foi proclamado Modelo por excelência Para sacerdotes e educadores Ecumênico Era amigo de todos os povos Estimado em todas as religiões Amado por pobres e ricos Escreveu Reprovemos os erros Mas respeitemos as pessoas E se fez ele próprio O exemplo perfeito desta máxima São João Bosco Rogai por nós